Salve, salve galera maravilhosa do canal, aqui é o professor Pablo mais uma vez falando com você a respeito de um assunto muito legal que é literatura. Eventualmente eu apareço aqui pra que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. E eu resolvi falar pra você sobre um movimento muito importante que fez parte da cultura brasileira ali a partir da semana de 1922, que foi um marco dentro da literatura brasileira. Pra você que estuda literatura, pra você que vai prestar o Enem, já sabe né, literatura é um dos grandes focos da prova de linguagens. Então você tem que ter muita noção de literatura. E o que eu vou explicar neste vídeo aqui aparece sim em algumas questões relativas ao Enem e também relativas à literatura em si. Bem, vamos pensar aqui. O ano é 1922, nós estamos vivendo um momento de efervescência cultural daquilo que se chamou Semana de Arte Moderna. Semana de 1922, que lançou as bases para a literatura modernista no Brasil. Alguns autores ali, pra poder citar, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, tá, eu posso citar Anitta Malfatti, Tarsildo Amaral, certo? Nós tínhamos muitos nomes importantes ali. Agora, existiu uma tendência, um movimento dentro da literatura modernista muitíssimo importante, certo? Esse movimento se chamou Antropofagia. E eu vou explicar aqui um pouco do que é essa Antropofagia, certo? Vamos pensar aqui, tá, em algo importante. A Antropofagia surge como uma tendência a absorver o outro, e quando eu digo outro, é o outro no sentido cultural, perfeito? Processar e transformar em algo com identidade nacional. Posso dizer que Oswald de Andrade foi um dos precursores desse movimento antropofágico. É dele o manifesto antropófago, né, o antropofágico, que é essa ideia de absorção. Só que quando você tá estudando isso na escola, o professor fala Antropofagia, absorção, e você fica viajando. Por quê? Porque geralmente na escola, a aula de literatura costuma ser aquele chutaço no saco, né? Ainda mais se o professor não tem muita habilidade. Tudo bem, eu não entendo, isso pode acontecer. Aliás, muita gente não saca bem o que foi essa jogada da antropofagia. Eu vou usar um exemplo pra você, que é um exemplo que tá no hype da internet, pra explicar pra você o que é essa antropofagia, e como nós podemos entender isso dentro de outra manifestação artística, pra você sacar isso dentro da literatura. Então vamos pensar o seguinte, você já ouviu falar num cara chamado Juninho Grovador? Aliás, Juninho, se você assistir a esse vídeo, cara, vai ser um prazer. Eu sou seu fã, porque você toca as versões mais gruvadas das músicas. Você é o cara, Juninho Grovador. Talvez o próprio Juninho Grovador nem saiba disso, mas ele é a melhor ilustração de antropofagia. Por quê? Vamos lá. Juninho Grovador pegou ali uma música, um clássico, Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Uma música gringa, uma música de fora, que fez muito sucesso, certo? Que foi importantíssimo pra história da música. Ele pega essa música, traz pra cá e faz o quê? Faz uma versão grovada. Faz aquela versão maluca, né? E ele joga mais aquele forrozão violentíssimo. E consegue deixar a música tão boa quanto, ou talvez até melhor. As versões que o Juninho Grovador faz, cara, pelo amor de Deus, posso destacar essa versão do Nirvana que ele fez. Ele fez uma versão de uma música do Linkin Park, ficou sensacional. Fez agora uma do Queen. Cara, isso é o espírito da antropofagia. E isso é a cara da literatura brasileira. Isso é a cara da arte brasileira. Você pegar alguma coisa, transformar e dar uma roupagem nacional. E aquilo sair de uma forma diferente do original, mas que conserva alguma coisa dessa originalidade. É uma reoriginalização do original. É uma coisa fantástica. Isso é a antropofagia. A literatura fez isso a partir de 1922. Essa era a proposta. E o brasileiro é antropófago. Culturalmente falando. Porque nós temos a habilidade de transformar as manifestações que vêm de fora para alguma coisa que somente o brasileiro é capaz de entender. Eu gosto muito disso. E é um exemplo, tá, pra que você possa compreender um pouco dessa noção de antropofagia. Curtiu? Então deixa aquele like. Faça sua inscrição aqui. E em breve você vai ter um curso de literatura nessa pegada aí. Grovada pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Força, guerreiro! Amor! 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 Obrigado.